Olá pessoal, pessoal tá bom com o nosso jogo aí? Crash Bandicoot 4, invadindo o palco, invadindo o palco, vamos lá Agora a gente descobrimos onde a máscara está Muito bem, meus gomáticos sanguinários, recebo uma grande salva de palmas do Merchaleiro Merchaleiro O seu inscrito com os gatos Um, dois, um, dois, três, quatro Se prepara para a batida, a gente compra Ah, não caí, não caí Eu tenho que bater três vezes com a unha espalha Tem que ir rápido, hein, senão o vovô já consegue viver Fica mal, gente, o que foi, hein, não gosta de metal pesado na cabeça A gente tem que pegar um vaso Atá Ai 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 E aí O quarto chegou no confrinho Vamos mais um Vamos mais um E aí vai ter que destruir esses dois Tá vendo? E a criança já era E morreu já pôs Mais uma velhice Olha ele, seu amigo Rápido É proibido, vai virar Só isso Tem que continuar 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 Pula, 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 baixa Pula, 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 baixo Meu equipamento Meu equipamento Mas tem que ser rápido, hein? Porque é difícil, mas tem que ser rápido Pula, 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 p Calca um Olha aquele Ih, já faz o mais difícil Eu acho que é aquela que a gente está procurando Ai, ai, ai Ai, ai Meia linda criatão Ah, acabo Ih, eu até não entrou lá dentro Ele tem que ir atrás dele Ixi, e agora? Para onde ele será que foi? Não sei, vamos ver Ele mora no deserto e ele foi para algum outro lugar Será que ele foi? Ele foi para a praia? É isso? Ele foi para a praia? Vamos para a praia Vamos ver Aí atravessa ali O chamado do dever O chamado do dever a gente faz no próximo episódio Na próxima fase, né? É isso?